O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal STF, afirmou nesta segunda-feira que há comprovação cabal de que não houve o fim do orçamento secreto e convocou audiência de conciliação com representantes de instituições envolvidas para o dia 1º de agosto para garantir o cumprimento de decisão anterior da Corte que determinou o encerramento dessa prática em dezembro de 2022. Uma nova definição sobre o uso de emendas parlamentares pode mexer com o equilíbrio de forças entre os três poderes, em especial no momento em que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta melhorar sua relação com o Congresso após derrotas em votações legislativas. Entidades questionaram no STF que, a despeito da Ordem do Supremo para acabar com o Instituto, o chamado orçamento secreto, mecanismo que deu ao Congresso, especialmente sob o governo Bolsonaro. Maior controle sobre os recursos públicos, mas é criticado pela falta de transparência, persistia. Até o presente momento, não houve a comprovação cabal nos autos do pleno cumprimento dessa ordem judicial. Disse o magistrado, em despacho nesta segunda-feira. O ministro do Supremo acrescentou que as práticas devem ser definitivamente afastadas em linha com a decisão do STF que considerou o atípico instituto inconstitucional. Dino, que substituiu a ministra aposentada Rosa Weber na relatoria do processo, afirmou que a mudança de nomenclatura não constitucionaliza uma prática classificada como inconstitucional pelo STF. Qual seja, a do orçamento secreto, citando que pouco importa o rótulo que se deu como RP2, RP8 ou emendas pizza. A avaliação do ministro do STF se baseia em informações que recebeu do Ministério do Planejamento que teriam indicado dificuldades de acesso a dados de determinadas rubricas orçamentárias de emendas parlamentares. Dino intimou para participar da audiência representantes da Procuradoria-Geral da República, do Tribunal de Contas da União, da Advocacia-Geral da União, chefes da Advocacia-Geral do Senado e da Câmara dos Deputados e advogado do PSOL. Partido Autor da Ação Partido Autor da Ação